E aqui vai uma dica pra você que quer comprar alguma camisa do seu time do coração Leite Air Shop, camisas originais a partir de R$ 85,00 Frete grátis para todo o Brasil, visite o link na descrição Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno Hoje estamos aqui para continuar o nosso balão Carreira Manager, pessoal Logo de cara temos aqui uma notícia, é um coletivo de imprensa Vamos dar uma motivada ao nosso time Para quem se lembra, temos que reverter um placar adverso aqui Contra o Barcelona a gente perdeu 2x1 em casa na Champions League Então a gente vai jogar no Camp Nou e vai ter que fazer no mínimo 2x0 para poder avançar 1x0 não resolve nada Então não é uma coisa muito fácil A gente já passou com a faca nos dentes no último vídeo No último vídeo, não, na última fase da Champions, né? Então não vai ser fácil, cara O time está dando algumas tropeçadas aí na Champions O time não tem tanta perna como antigamente Então algumas partidas a gente não consegue correr atrás Para realmente diminuir o campo e conseguir marcar os caras Esse é um tipo de jogo assim que a gente não vai conseguir muito minimizar o time dos caras Não vai conseguir muito marcar, eu sei que os caras vão tentar amarrar Porque os caras têm o placar Então certamente eles vão tentar o antejogo Eles não vão vir muito para cima provavelmente Eles devem ficar mais recuados Então a gente vai ter que forçar A gente vai ter que tentar diminuir o campo Fazer o gol rápido e tentar sufocar os caras Não vai ser fácil, mas vamos tentar Estou dando uma ajeitada no time aqui Vamos colocar o Elton Silva no banco É sempre uma peça importante Tem muita gente cansada aqui Eu vou colocar um zagueiro mais de peso Que é o senhor Javi Martínez Vou deixar só uma vingar aqui mais garoto com ele E eu acho que é isso, cara Flak, Adrencio, Vampuero Levante na direita o boné porque o Di Maria está cansado E vamos lá, vamos para o jogo É Camp Nou É jogo de volta O time deu uma complicada Não podia perder em casa Ainda mais, né É, tomando dois gols, né Cara, isso que é foda, velho Complicado Tomar gol em casa nunca é bom, né Olha só, Camp Nou Que beleza É o caldeirão dos caras, né Nosso caldeirão ferveu no último duelo, né Da Champions, nas oitavas A gente passou pelo Atlético de Bilbao E agora a gente vai ter que jogar na casa dos caras aí Para buscar, olha só Tá aí O Mosaico pode ser o último jogo da carreira do Messi Pela Champions League ou não, né Vamos tentar aposentar o cara Vamos lá Para cima deles Bom, Poeiro O Deus O Deus Massipe Vai me fazendo aí just a ser o 91 de overall, né Levante, levante, levante É o artilheiro, mano É o artilheiro Conseguimos o primeiro Ele se vira Ele não tem velocidade Mas ele tem o conhecimento Ele tem o cheiro do gol Tem jeito, cara Vamos lá Bola para a área Tira a Rave Martínez E cai no pé da fera Primeiro 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 já ficou Segundo vai Tentando se segurar Ele segura Ele abre espaço Para fazer Ele abre espaço Ele abre espaço Vamo lá, vamo lá Langeirac, você lançou isso aí, meu Deus do céu, Lionel Messi Langeirac, que defesa, calma Lindo, Ampoeiro, lindo giro Lindo, Ampoeiro, lindo Ampoeiro Põe pra fera, põe pra fera, põe pra fera, põe pra fera, põe pra fera De novo ele no meio do caminho Que jogada do Ampoeiro, mano Os caras chegando aí Tem o cruzamento É pra ele, é pra fera, é pra fera, é pra fera, é pra fera Tchau Toca na fera Toca na fera, toca na fera Toca na fera Levante, levante vai que cabe mais Ele é o terror, meu amigo E vai expulso, Montoya Ele é o terror, vai passando como um rolo com pressor em cima da defesa do Barcelona Ninguém entende nada, quatro gols da fera Agora sofre o pênalti Montoya expulso Um olha pra cara do outro O que que é isso, mano? O que que tá acontecendo em pleno Camp Nou? Deus vantico, mostrando que ainda é o cara Vamos lá, Ampoeiro Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Coro em pleno Camp Nou, Deusvante. O mestre foi pedir a camisa dele e ele falou não. Essa você não vai levar não, velho. É um monstro. Cinco gols da fera. Não tem nem o que falar. Ele já não tem a perna que tinha antes. Não tem a força que tinha antes. Mas a precisão do chute é a mesma. Ele tem o cheiro do gol. Não tem muito o que falar desse cara. Vocês já viram tudo que ele pode jogar? Não tem muito o que falar. Quartas de final de uma Champions League, o cara está metendo quatro gols. Olha, cinco gols na casa dos caras. Num jogo que a gente tinha que reverter porque a gente já chegou perdendo a partida. É gigante. Olha só, o Colônia empatou. O PSG tem que ver quem vai ganhar ali. Quem ganhou, né? Na verdade, nos pênaltis ali. Porque não tem como saber. Olha, tudo jogo apertado. Real Madrid livre. Eu não sei se já ocorreu a partida, né? Mas vamos lá. Vamos avançar aqui. Olha, foi para o bagulho de e-mail, mas não tem e-mail nenhum. Olha, aí bugado. Aí você vem para cá e aparece o e-mail. Bom, tem que elogiar, né? Não tem que falar. Vou elogiar o cara. Não sou muito de elogiar separado, mas o cara merece. É um gigante. É um monstro. Vamos enfrentar o Newcastle. Olha só. Tem cinco notícias. Novidades na França. Beleza. Vamos apagar isso aqui. Mudança de tabela. Premiação da Champions. 7.788. Spoonley. Quer jogar na próxima partida? Olha só. Arturo Vidal. Chefe, é incrível que tenhamos chegado tão longe na Copa. Espero que eu ainda esteja nos seus planos, pois seria ótimo de dizer adeus ao clube ajudando a levantar o troféu. Certo. Não está botando fé no time, Vidal. Você está de brincadeira, cara. Você tem um cara que faz gol igual água, que é o Devante. Você tem o Carlos Vela do lado. É um time fortíssimo, cara. Pode ter lá os seus problemas, mas é um time fortíssimo. O que eu vou fazer? Eu vou pedir mais verba. 10 milhões. Eu vou pedir ao longo do ano, aos poucos eles vão liberando e a gente vai ganhando alguma grana. Vamos lá. Newcastle. Deixa eu ver a tabela aqui. É o calendário, né? A gente vai pegar o Real Madrid, mano. Olha só. Real Madrid pela frente. A gente vai pegar o Newcastle e depois o Fulham. Então vamos lá. Bora. Para cima do Newcastle. A gente deu uma boa distanciada na liga. Se a gente conseguir manter essa pegada, a gente consegue ganhar a liga com antecedência. Isso vai nos ajudar a focar mais na Champions, né? Vamos lá, Rovinsão. Atrás do cara, mano. Bola para a área. Olha o gol que o cara errou. Vieram o Pastore. Boa bola. Subiu de cabeça, mena. Pastor, boa bola. Vamos lá, mena. Vamos lá, mena. Vamos lá, mena. Sendo muito puxado. Mena. Rabiscou bonito, mena. Para bater. Ah, Pastor, sai daí, mano. Você está trazendo marcação, velho. Se o Pastore não vai para lá, não ia ter aquele cara. Porque o cara foi acompanhar o Pastore. Olha os caras chegando aí. Olha os caras chegando aí. O cruzamento de cabeça. Está no sand. Os caras perdem gol, hein? Vamos lá, mena. Linda fita. Javier Pastore. Para fora. Nossa, mano. Para dar aquela tranquilizada. Aquele 2x0, né? O mena jogando muito, cara. Robinson. Toque é bom. Pedir que ele chegou na área. Bateu para o gol. Está lá. O volantão que chega na frente. Acho que é o primeiro gol dele com a camisa do Sunderland, cara. Primeiro gol na carreira, na verdade. É um cara que a gente pegou sem clube, né? Que ele acabou de chegar no FIFA. Bela chegada, mano. Ele ganhota ali, olha. É o primeiro gol mesmo. Legal. Boa bola. Ivanov. Mena. Pastore, vamos embora. Mena. Ivanov. Botou velocidade de Ivanov e o cruzamento para a área. Vamos, Pastore. Vamos, Pastore. Está lá. Agora não perdeu, mano. Agora não. Javier Pastore. Que beleza. Comandando a molecada. 3x0. Vai tranquilizando de vez o jogo. Que já não vinha difícil, né? A gente vinha tranquilo. O time do Newcastle não está assustando, né? Eles tiveram chance. Duas de cabeça, mas isolaram. Fora isso, nada mais. Segura que o Hurtado já está impedido. O passe é bom. O Hurtado está impedido por muito pouco, cara. Por muito pouco. O Albertengo teve a calma, a tranquilidade. E deu o passe. Foi por muito pouco, cara. Olha. Pouquinha coisa, mano. Olha. Ivanov. 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 Ivanov fugiu do cara. Bateu para o gol. Boa. Olha os caras chegando aí. Olha os caras chegando aí. Para fora. O cara errou, mano. Está aí. Final de jogo. 3x0. O time ganhou fácil, hein? Com tranquilidade. Melhor em campo. Javier Pastore. 8.1. Olha só, pessoal. Temos duas notícias. Novidades na Inglaterra. Muitos jogadores, por sinal. Vamos apagar isso aqui. A última partida. Sponley está agradecendo, né? Porque eu dei a oportunidade. Ele jogou bem, por sinal. Olha só. A gente está a 14 pontos na frente do segundo colocado. Que é tanto o Liverpool quanto o Southampton. E o Manchester United pode chegar ao mesmo número de pontos. 14 pontos, certo? Quantos jogos faltam? 14 pontos dá quase 5 jogos, né? Dá mais do que 4 jogos, mas não chega a 5 jogos. Olha só. Aqui tem 2 e aqui tem 4. Ou seja, aqui esses 4 últimos jogos... Pode ver que aqui já não tem mais nada. Esses 4 últimos jogos somariam 12 pontos. Se a gente chegar aqui, a gente já é campeão. O que está definindo é esse jogo aqui, ó. Do Crystal Palace. Ou seja, se a gente ganhar esse do Full Hunt e os caras tropeçarem, já acabou. Que já não vai chegar matematicamente mais. A gente já é praticamente campeão, né? Só que matematicamente ainda não fechou o campeonato. Então vamos lá. Vamos avançar. Vamos para o último jogo aqui do vídeo. Olha só, temos notícias da Holanda. Muitos jogadores sendo encontrados. Olha, tem uns caras monstros, mano. Maluco pace mesmo. Olha, o senhor Arramada. Bugadão. 59 de overall. Olha, outro cara rápido pra cacete aqui também. Tem muito cara rápido, mano. Vamos lá, vamos apagar. Vamos lá. Furra pela frente. Outra notícia aparecendo. Encontrei tudo que é poder no México. Certo. Pra onde eu mando você, rapaz? Portugal não tem ninguém. Então vai pra Portugal. Vamos lá. Vambora. Último jogo. Quem sabe já não fecha o campeonato aqui. Boa. A recuperação é agora. O que é agora? Carlos Vela. Vamos lá, Vela. Pra cima dele. Bate pro gol. Carlos Vela. Goleiro cata. Albertengo. Deusvante. 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 Aí ele é mortal, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Conseguiu passar, hein? Tentando arrumar alguma coisa ali pelo canto. Talvez um cruzamento. Olha só. O toque de bola bonita pra fazer. Langueraki que defesa no rebote. Fecha bem salas. Bateu o Langueraki tranquilo. Tá aí. Final de jogo. Um a zero magro. Bem magro mesmo, velho. Mas foi um jogo que não aconteceu muita coisa. A gente teve mais chance com os caras. Time reservão. Time reservão. Só entrei com um ataque titular. O Vidal é titular, mas também não é. O Robinson. O Salas é a mesma coisa. Mas no geral aí um time bem reserva. Olha só, pessoal. Pra encerrar o vídeo, eu vou mostrar aqui as tabelas. Olha só. O Colônia passou pelo Paris Saint-Germain, rapaz. Vai pegar o Ajax na semifinal. E a gente vai pegar o Real Madrid. E a Liga... Olha só. FA Cup rolando também. A gente caiu fora. Só tem gigantes ali. Tem Chelsea. Tem Liverpool. Tem Arsenal. Olha só. A Liga. A gente continua na mesma. 14 pontos na frente. O próximo jogo, né? Se a gente ganhar, a gente já... Vai ser campeão aí sim, matematicamente. Vai ganhar o título. Tá no mesmo esquema. Liverpool e Southampton tentando alguma coisa. Ainda mais a distância é bem grande, né, cara? A chance dos caras é praticamente zero. Então, basicamente, tá garantido esse título. Então, é isso aí, pessoal. Vamos encerrar aqui o vídeo de hoje. No próximo vídeo, vamos enfrentar o time do Real Madrid. E vamos poder concentrar mais a nossa atenção à Champions League. Porque a Liga, basicamente, já era, né? É isso aí. E até mais.